Música Tu és Deus que muda o homem És o meu ajudador Quanto mais eu te conheço Mais eu quero te servir Quando falas obedeço A bênção está em te ouvir Tu és fogo que consome Brisa suave de amor Tu és Deus que muda o homem És o meu ajudador Música Maravilha Senhor é estar Neste caminho que leva aos céus Caminho feliz Indo pra te encontrar E ver o teu rosto Será como um sonho Meu afeto já sei Vai se realizar O que guarda a tua lei Não se arrependerá Se a glória de Deus eu busco Ela eu irei alcançar Se espinhos no caminho Eu tiver de enfrentar Eu não ligo mais pro Tio Para Cristo eu vou olhar Que maravilha Senhor Que maravilha Senhor é estar Neste caminho que leva ao céu Caminho feliz Existindo pra te encontrar E ver o teu rosto Será como um sonho Pela fé eu já sei Vai se realizar O que os olhos nunca viram Meu coração Meu coração nunca senti Deus preparou Em teu favor Para te abençoar Abra o seu coração E deixe que a luz Venha brilhar Em teu viver Então comece a glorificar Pelo que ainda não viu Se Deus prometeu Vai se cumprir O abenço vai chegar Abra o seu coração E deixe que a luz Venha brilhar Em teu viver Eternamente Então comece a glorificar Então comece a glorificar Dá glória a Deus Pelo que ainda não viu Deus é fiel Se Deus prometeu Vai se cumprir O abenço vai chegar Então comece a glorificar Então comece a glorificar Pelo que ainda não viu Se Deus prometeu Deus é fiel Vai se cumprir O abenço vai chegar Deus tem sempre o melhor Mesmo que a luz Não brilhe em seus olhos Não brilhe em seus olhos Deus é fiel Deus ama você Deus ama você Já decretou A tua vitória Deus tem sempre o melhor Mesmo que a luz Mesmo que a luz Não brilhe em seus olhos Deus ama você Deus ama você Basta crer Basta crer Basta crer